Aí você começa falando, dá um like. Bom dia pessoal, aqui é o Bruno, missionário, e hoje eu tenho uma convidada especial, é minha sobrinha. Oi gente, eu sou a Isabel, e hoje a gente vai apresentar um milho, um milho vermelho. A gente vai plantar um milho vermelho, e a gente vai mostrar para vocês como plantar o milho, e a gente também vai plantar feijão. Então vamos lá? Vamos. A gente vai mostrar qual é o método que a gente está fazendo aqui. Vamos lá, Bela? Vamos. Esse aqui é um milho vermelho, é um milho crioulo, ou seja, é um milho não transgênico. É uma semente que eu ganhei de um amigo, que planta milhos de várias cores, tem branco, tem amarelo, tem vermelho, tem preto, tem todo jeito. E o sistema que a gente escolheu aqui, é esse sistema de plantio manual mesmo. Então aqui era plantação de trigo, aí a palha do trigo volta para lá, e a gente planta na plantadeira. Vou mostrar como é que é a plantadeira. Vamos lá, Isabel, para você mostrar como é? Vamos. Então, Isabel, segura aí a plantadeira. Segura. É. Aí abre a plantadeira agora sim. Aí, ó, mostra o feijãozinho que cai. Olha lá. O feijãozinho que cai, ele é assim, ó. É assim, ó, feijãozinho. Daí a gente vai querer, daí a gente vai usar a plantadora para conseguir fazer o feijão. Entenderam? Olha só esse feijão. Você sabe o nome desse feijão, Isabel? Não. Feijão divino. Olha por quê. Ele tem um desenhinho nele, ó. Tem. É desenho do quê que tá aí? É um pássaro. É um pássaro, né? É uma pombinha. É chamado feijão divino por causa disso. E ele é um feijão muito bom, que ele é precoce, ele dá antes dos outros feijões. Ele é mais rápido, né? Para colher. Ó, ó. E cresce muito bem aqui na serra, né? Um feijão saboroso. Ele lembra, assim, o gosto do feijão carioca misturado com feijão branco, mais ou menos. E a gente pretende expandir, né? Esse plantio de feijão que a gente sempre planta, mas sempre pequeno, né? Vamos tentar plantar mais agora. É. Né? Você gosta de comer esse feijão, Bel? Eu gosto. Eu já comei esse feijão um dia, só que não dá para lembrar, porque faz tempo. Não dá. Lembrar. Então, a gente já plantou uma parte, né? A gente vai plantar outra. Aí, para plantar, tem que pôr esterfo para o milho. Esse aqui é o esterfo de galinha. A gente vai e põe ele no baile, né? Vocês estão vendo o nosso carrinho é chique? Do que é esse carrinho aqui, Bela? Você sabe? Não. Você não é dessa época, né? Isso aí era um orelhão. É, porque ele tem um... Eu sei por que o nome dele é um orelhão. Por quê? Porque ele tem forma de um orelhão. É, eu acho que nós estamos velhos. Isso aqui é um orelhão de telefone público, né? Isso aí estava jogado num local lá. O rapaz me deu dois desses aqui. E ele é bom para levar palha, esterco, né? Então, a gente coloca na fileira onde vai plantar o milho, né? Porque o milho é bom. O que está se escondendo aí? O que é isso? O que é isso? É um lixo? É um... É um teco? Mas que é um teco? Ah, não é lá. Não é lá. Não é lá. Não é lá. Peraí, vamos brindar. Então, Bela, mostra aqui por que tem esses bambus. Você sabe por que tem esses bambus aqui? Não. É para proteger dos animais? Não. Esse bambu, ele serve para poder... Mostrar... Mirar as linhas do plantio, assim, ó. Você põe a plantadeira e vai plantando. Para você saber onde que vai terminar, você tem que mirar lá no bambu. Aí, a palha também, ó. Ela está separadinha. Aí, fica alternado. Aonde está o esterco, vai milho, né? Que é na mirando o bambu. O jorrum. E na palha vai o feijão. A gente... Por que a gente não pode falar do que... Por que a gente está fazendo isso? Tá bom. Diga aí para eles. Por que a gente está plantando desse jeito? Olha lá para a câmera. A gente está plantando desse jeito. Por quê? Porque o jeito certo que a gente acha que é para plantar é desse jeito. E o jeito que a gente gosta de plantar é desse jeito. Então, a gente vai plantando desse jeito. Essa explicação é. Esse é o jeito antigo de fazer as coisas, né? Sem veneno. Sem máquinas grandes. A gente faz tudo manual porque é o que dá para fazer no momento, né? É um plantio só para a família mesmo, né? Não é para vender nada. Não. Por enquanto, não. E o trigo? Você gostou de mexer com o trigo? Gostei. Você fez o pão com a vovó? Fiz. E o que a vovó está fazendo agora lá? Ela não está fazendo o pão. Ela já terminou de fazer o pão. E o que ela está fazendo nesse momento agora? Ela já colheu a fruta. Umas frutas lá. Como é o nome da fruta? Você não lembra? Não. Não lembro. Pêssego. Ah, pêssego. Daí a vovó colheu um monte de pêssego. Daí agora ela está descascando e pondo na água. E uns ela vai fazer doce, suco e essas coisas. O que você acha de a gente fazer um vídeo com a vovó? Mostrando lá o que ela faz com o pêssego. Eu acho que é uma boa ideia. É? Aí você vai apresentar para todo mundo como que é que a vovó trabalha com o pêssego? Para conservar ele? Sim. E o pão. Depois a gente tem que mostrar como faz o pão, né? Uhum. É? Então, olha lá na câmera. Fala que nós vamos mostrar como que mói o trigo. Agora a gente vai mostrar como que mói o trigo. É isso aí. Agora a gente vai lá, né, Tio Bruno? É, aí a gente vai lá. É, aí a gente vai lá. É, aí a gente vai lá. É, aí a gente vai lá.